A Lara Croft tinha uns peitões, assim, consideráveis, então a gente estava no set e eu estava olhando aqui, falando, cara, isso está me incomodando. Eu falei, eu tenho uma pergunta, eles são de verdade? O que é rock hoje em dia? Para quem é rock em rua hoje em dia? Eu fui duas vezes no Harry Potter, o dia que eu fui no set foi o dia que filmaram uma cena do baile das várias escolas de magia. O cinema podia ter morrido nos anos 70, que estava bom demais. Começando aqui mais um episódio do Vitrola Verde, eu sou o César Gavan e estou com essa peça rara aqui, Roberto Sadovski, que é blogueiro do UOL, crítico de cinema e um nerd, um grande colecionador de um monte de coisa. Tudo bem aí, rapaz? Tudo bem, eu não sou que nem o Egon do Cassio Fantasma, não coleciono fungo, não coleciono mofo, mas se a gente não limpa as coisas, vamos por aí. Os últimos filmes do Oscar, a maioria deles são de relatos da vida real e tudo, você acha que é uma nova era dos filmes, as pessoas têm mais interesse na vida real do que ficção? Na verdade, a vida real é romantizada, porque a vida real, para ser bem honesta, é muito chata. Talvez seja uma coincidência que esse ano tenha tanta história baseada em fatos reais, porque são realmente histórias extraordinárias. Aquela coisa que você fala, putz, talvez isso aí é tão incrível que parece que é um filme, né? Muita coisa é modificada para o filme, mas eu acho que é uma coincidência. Ainda bem que são todos, quase todos os filmes do Oscar esse ano são muito bons. Você concorda também que o Martins Corsese é um injustiçado pela academia ou não? Às vezes que ele foi indicado pelos grandes filmes, pelas grandes obras dele e não ganhou, era talvez um momento histórico que outros filmes tivessem talvez nos olhos da academia um pouco mais de relevância, né? Quando ele perdeu o portão indomável, quando ele perdeu o portão taxidriver. Era um momento diferente, mas a gente teve o tempo depois para a gente ter uma perspectiva de olhar e você falar, cara, como é que o cara não ganhou naquela época? E é engraçado, porque se você pensar bem, Hitchcock e Kubrick nunca ganharam o Oscar também, né? Que é meio absurdo. O Scorsese ter ganho por um filme que não é um filme menor, mas não é um filme que se compara aos grandes filmes dele, talvez tenha sido um modo de compensar, talvez tenha sido um Oscar justo mesmo. Me perguntaram principalmente por que ele perdeu o Oscar de melhor diretor do Kevin Costner, que ganhou uma mudança com o Lobos. Mas, de novo, era um momento, era um momento do Kevin Costner, o Oscar é muito de termômetro. Claro. Então, no fim das contas, o que importa é o teste do tempo. O que o tempo vai determinar se vai durar ou não. Então você acha que ele não é um injustiçado? Não, eu acho que não. Ele tem essa preta dele, eu acho que ele não está achando ruim também. Ele tem uma carreira brilhante, ele continuou fazendo filmes ótimos. Eu adorei o Lobo de Wall Street, vi três vezes já. Três vezes. Então, eu acho que o cara está com fogo nos olhos ainda. Você entrevistou várias personalidades do cinema, né? Dentre elas, Angelina Jolie. E eu sei, várias vezes, e eu sei que numa delas você acabou perguntando os seios dela. Cara, você podia vir contar isso? Foi uma pergunta estritamente jornalística. Certo. Foi a primeira vez que eu entrevistei a Angelina, eu estava no set de Tomb Raider. E Tomb Raider, eu que sou jogador de game, entusiasmo, gamer, né? Gamer. Gamer. A Lara Croft tinha uns peitões, assim, consideráveis. Então, a gente estava no set, eu estava olhando aqui, falando, cara, isso está me incomodando. Aí eu falei, eu tenho uma pergunta, eles são de verdade? Aí ela falou, sabia que você ia perguntar isso porque você não tirava os olhos deles. E aí, qual foi a sua reação? Essa, né? Tá bom, né? Ela falou, não, mas respondendo a sua pergunta, eu tenho um sutiã muito bom, mas são reais e tal. Ela foi divertida. Eu falei com ela umas seis, sete vezes, eu acho. A última entrevista com ela foi quando eles estavam lançando Senhor e Senhora Smith. Então, foi no meio daquele furacão do Brad Pitt, deixou a outra para ficar com ela e tal. Então, foi uma entrevista muito tensa. Eu tinha falado com ela um mês antes e aí no lançamento do filme que estava ela, o Brad Pitt, o diretor, foi muito tenso. Tive que um monte de paparazzo na calçada do hotel, você tinha que assinar um monte de embaralho que você não podia perguntar. Ela é reduzidíssima, foi uma coletiva que tinha, eu acho, 15 jornalistas, uma coisa muito, muito exclusiva. E muito tensa, porque a gente sentia que os dois estavam, que o estúdio tinha mais medo de assumir que eles estavam juntos, porque o histórico de filmes em que casais se formam durante a filmagem não era lá muito promissor, né? Então, acho que o Alec Baldwin e o Kim Bessler fizeram um filme juntos, quando ficaram juntos, e foi um fracasso. O Russell Crowe com a Meg Ryan foi um fracasso também, então eles tinham medo. Mas, bom, estão aí juntos até hoje, né? Quem somos nós para falar qualquer coisa? A gente estava aqui nos bastidores e o Sadowski estava me mostrando a coleção dele de bonecos e muitas coisas do Batman, né? Vi que você adora o Batman. E qual que é o seu Batman favorito, seu ator favorito? Nos filmes? Sim. Cara, eu acho que o Batman é o Michael Keaton. E os outros eles interpretam o Batman. Ah. O Batman é o Michael Keaton. Porque, assim, eu sempre fui leitor de quadrinhos, desde que era moleque. Então, eu tinha, acho que cinco anos, quando eu assisti Superman no filme, foi aquela coisa, uau, né? E a gente demorou uma década aí até existir um outro filme baseado em quadrinhos que fosse digno, né? Sim. Eu já era mais velho e tal. E quando saiu o Batman do Tim Burton em 89, não existia filme de quadrinhos. Uma coisa raríssima e pobre. Dick 3, né? Dick 3 foi o seguinte, foi 90. Dick 3 já veio na estrela do Batman. Tá. E foi aquela coisa sombria, uma coisa que tinha muito a ver com os jibis que a gente lia da época. E eu lembro que quando eu vi no cinema, eu fiquei aqui, acho que eu vi 52 vezes no cinema. 52? Eu tinha aula à noite, né? Do terceiro ano, eu morava em Natal nessa época. Então, minha rotina era sair de casa e ir pro cinema e ir pra aula. Caralho. Então, todo mundo da minha turma do colégio assistiu comigo. Era uma coisa. Então, quando o Michael Keaton veio agora pro Brasil lançar o Romocop, eu fui trabalhar com a Sony. Foi a primeira vez, cara, que eu fiquei meio tiete do cara. Ah, é? E foi legal, a gente conversou, eu tava com ele lá na mesa da coletiva, né? E toda hora a gente puxava, eu ficava falando de outras coisas no meio, né? A gente falou de Alfonso Cuarón, falou de Batman, é claro, né? Falou de ficção científica. Achei ele um cara muito bacana. Falou do filme que ele fez antes do Batman, que é um filme chamado Clean and Sober. Sim. Que ele faz um alcoólatra e tal, que eu achei um papel muito forte. E que me convenceu que ele ia ser um Batman bacana. Então, acho que, apesar de toda a crítica da época, quando ele foi o Batman, pra mim, ele é o... A engração é que quando eu falei com o Andrew Garfield, que é o Homem-Aranha, agora ele falou, você pode achar estranho, mas pra mim, o Homem-Aranha é o Tubo Maguire. Ele falou, ele é o Homem-Aranha, ele falou pra mim, o Homem-Aranha, da minha geração, é o Tubo Maguire. Louco, né? É. Achei legal da parte dele. E não que todos sejam ruins, assim, eu gosto pra cacete do Christian Bane com o Batman. Eu acho que ele definiu o personagem de uma forma diferente. O Val Kilmer entrou meio no susto. E o George Clooney foi um bom Batman, um dos piores filmes da história, né? Então, coitado, ele não tem nem o que falar. E eu tenho fé no Ben Affleck. Você tem? Eu acho que o Ben Affleck vai surpreender muita gente. E o Adam West, você gosta da série? Cara, era uma outra época. Naquela época, a televisão servia pra deixar os americanos com um sorriso no rosto, né? Porque o pau tava comendo no resto do mundo, Vietnã tava rolando. Então, a função da TV não era contestar, era ser engraçada. A visão do William Dozier, do produtor, pro Batman era aquela. E é engraçado que, por muito tempo, a série de TV do Batman foi colocada pra baixo, né? Como nos pontos baixos do personagem. E hoje a gente vê com um certo carinho, e na distância, tanto que vai sair finalmente em DVD e Blu-ray esse ano, oficialmente, a série inteira. Porque é uma máquina do tempo também. É uma interpretação do personagem. E eu acho legal, num personagem que tem 75 anos de história, a gente poder ter tantas interpretações diferentes do que ele é, do que ele foi, do que ele podia ser. Então, a gente tem o Batman sombrio do Christian Bale, a gente tem o Batman da TV do Adam West, a gente tem nos quadrinhos um monte de divisões diferentes de personagens também. Eu acho ótimo isso, quando o personagem se presta a isso. Claro. Eu sei que você já frequentou vários sets de filmagem, dentre eles do Harry Potter, né? Você pode contar? Eu fui duas vezes no Harry Potter, né? Eu fui no terceiro, que na verdade eu filmava no mesmo lugar, né? Que eu senti lá no Liebertsen. É... Liebertsen? O Batman? Bom, enfim. É perto de Londres. Sei. Agora o estúdio virou um lugar pra visitar, né? O mundo do Harry Potter lá é permanente, porque eles construíram algumas coisas pra durar, tipo o salão de Hogwarts, onde eles comiam e tal, ele não era cenário de madeira. Ele construiu com concreto mesmo, as paredes mexiam por causa das câmeras, mas ele era um cenário fixo. Eu fui no terceiro filme, que foi o Alfonso Cuarón que dirigiu, e foi quando eu conversei um monte com o Cuarón, e é fascinante ver o quanto o estúdio investiu no Harry Potter desde o começo, porque eles sabiam que tinha uma coisa muito preciosa nas mãos. E fui depois, no filme seguinte, que foi Harry Potter e o Cálice de Fogo, que já era do Mike Newell. Eu lembro que o dia que eu fui no set foi o dia que filmaram uma cena do baile, das várias escolas de magia, então tinha umas centenas de adolescentes lá correndo, e todo mundo tinha que ter aula do horário tal até o horário tal. E foi engraçado acompanhar esse pedacinho do Daniel Radcliffe crescendo também. Ele era um moleque no primeiro filme, ele era muito sóbrio. Ele falou, eu perguntei, você vai até o final do Harry Potter, a gente não sabia se ele ia fazer todos os filmes, ele falou, cara, eu sou jovem, quando eu terminar de fazer todos os Harry Potter e eu quero fazer, eu vou estar começando a minha carreira, e já vou ter esse corpo de trabalho por trás, então eu vou poder fazer o que eu quiser. É fato, né? Agora ele fala, ele filma muito, só que ele filma muito no cinema independente, ele é muito pé no chão. Eu acho ele um bom ator também. E o engraçado é que no quarto filme eu conheci o Robert Pattinson, que depois foi fazer O Crepúsculo, né? Quando eu fui falar com ele na Comic Con, alguns anos depois já, pelo Crepúsculo, eu falei, ah, a gente já se conheceu no Harry Potter. Ele falou, cara, você foi no set do Harry Potter, eu... eu falei, mas e aí? Você não fez nada entre Harry Potter e Crepúsculo? Ele falou, bom, eu ganhei uma grana, eu ficava no meu apartamento encher na cara até tocar meu telefone e pintar Crepúsculo. Então eu estava de boa. Certo ele, né? Claro. Certo ele. Mudando um pouco para o alternativo, eu queria saber o que você acha do Tarantino, no estilo dele de direção, e também recentemente com o roteiro dele que foi roubado, o que você tem que dizer sobre isso? Cara, o Tarantino eu encontrei duas vezes na minha vida, nenhuma profissionalmente. eu estava no hotel em Los Angeles quando eu estava lançando aqui o Bill Vol. 2, eu estava viajando para Chicago, para um site de filmagem, e a gente se encontrou no lobby, eu me apresentei, a gente conversou rapidamente, e outra vez eu encontrei com ele em Nova York, na rua, e ele estava saindo de um clube para cavalheiros. Ele estava acompanhado de uma dama. Então, eu olhei e falei, deixa o cara viver, né? O legal do Tarantino é que ele é uma esponja, cara, ele é uma esponja de cinema, e tudo que ele assistiu, ele assimilou, e ele traduz isso com uma linguagem mais moderna. Mas é engraçado, às vezes, quando a gente fala com estudante de cinema, que, ah, quero fazer meu filme no estúdio do Tarantino. Eu falo, beleza, você gosta de filme, o Western Spaghetti dos anos 60, ou filme de terror italiano dos anos 70, você gosta dessas coisas? Não, acho que o cinema não é o... Mas é o que ele gosta, né? Ele gosta de filme de segunda guerra mundial, do Preston Sturges, ele gosta dos grandes diretores, ele é um grande cinéfilo, e tudo isso ele consegue misturar nos filmes dele. Eu tenho medo que vai chegar um ponto que o Tarantino vai começar a parecer uma paródia do Tarantino, mas eu acho que ele é muito inteligente para isso, né? O Pulp Fiction foi um filme que mudou o jogo, porque o cinema independente, né, que é fora dos grandes estúdios, ele era uma anomalia, ele tinha o seu espaço e tal, no ano anterior, alguns anos antes do Pulp Fiction saiu o Sexo Metida de Videotape do Silvio Schroederberg, que foi um filme que meio abriu o caminho para o mainstream olhar esse tipo de cinema, que é o que o John Cassavetes fez a vida inteira, que é o que um monte de diretor fez a vida inteira. Mas o Pulp Fiction foi um sucesso comercial, fez mais de 100 milhões de dólares e tal, então, as pessoas começaram a olhar para esse cinema de forma diferente, né? ele é um independente meio mainstream, ele devolveu muito a força que os diretores tinham, o Taridino só faz o que ele quer, e eu acho legal, porque hoje ele não é independente, ele é bancado pela Sony, ele é bancado por um milhão, o filme dele custa 100 milhões de dólares, então isso não é cinema, independente nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Mas é legal que ele mantém o espírito independente de fazer as coisas do jeito dele, então, por isso que quando o roteiro vazou, ele ficou tão puto, né? porque tirou um pouco da mão dele o controle que ele tem, porque ele é um indivíduo controlador, eu lembro que entrevistando o Brad Pitt, na época do Bastardos Inglês, perguntaram como é que era trabalhar com os roteiros do Tarantino, né? O conteúdo improvisado, ele falou, improviso? Se eu mudar uma linha, ele para e me dá porrada. É o contrário. Eu achei que era improviso também. tá tudo no papel. É o contrário. Se você lê os roteiros dele, basicamente é o que está em cima. Eu vi uma vez o do Top Fiction. Ele não abre muito espaço para a improvisa. Claro, cinema é uma arte de colaboração, então você tem seus atores, você vai discutir algumas coisas, mas ele é o chefe, ele sabe o que ele tem. Eu acho que fatalmente esse hate-weight, esse roteiro a gente vai acabar vendo, vai passar a birra dele. Ele deve ter passado por alguns atores, deve ter passado por alguns agentes, e eu acho que a gente achou bom vazar. Então isso vai ser resolvido internamente entre eles, a gente está até processando. Um site ele processou porque o site vazou o roteiro. Então uma coisa é você dizer isso, aí eu vou dizer que eu concordo com o Tarantino. Uma coisa é você dizer, vazou o roteiro do Tarantino, e ele nunca vai querer mais fazer o filme. Outra coisa é você dizer, vazou o roteiro do Tarantino, leia aqui o roteiro inteiro. Então você está de fato, distribuindo um material que não é seu, material de copyright. É uma coisa que eu não entendo um pouco nesse cinema de hoje em dia, que é essa sanha que as pessoas têm de saber de tudo antes, de querer ler tudo antes. Às vezes você estraga a sua própria experiência para poder dizer, eu vi primeiro. Então eu sinto às vezes uma satisfação meio bizarra, quando alguém me pergunta, você viu um filme e tal? Eu falei, eu não vi ainda. É, eu já vi. Eu falei, que bom que você baixou e viu em casa. Porque eu não vejo filme em pirata. Eu vejo quando tem cabine de cinema, eu vou no cinema. Até porque o lugar de ver filme é no cinema. Claro. Então é um nervosismo em sair na frente, em falar antes, em dar antes, que eu acho que no meu blog, como blogueiro, eu consigo dar um respiro e fazer do jeito que eu quero. No tempo certo. Eu acho que é legal você dar a notícia, você dar um contexto para a coisa, em vez de correr e disparar e depois ter que se desmentir. Eu queria saber o que você acha da família Coppola, porque uma vez eu li no seu blog do UOL que a Sofia era meio que uma farsa e tal, né? É, eu muito... E ela fez um filme que eu gosto muito, que eu encontro os desencontros, né? O que você acha dos Coppolas, incluindo o Nicolas Cage, que eu já vi também sempre esse massagem no seu programa. O Nicolas Coppola. Exato. Cara, o Coppola é um gênio, né? O Francis Ford Coppola, ele é um gênio. Assim, o cinema podia ter morrido nos anos 70, que estava bom demais. Os grandes filmes da história estão lá, se a gente começar a pensar em... Cara, uma vez eu estava entrevistando o Josh Brolin, eu fui gravar uma coisa para a Sony com ele, então a gente teve uma hora de papo, né? E o pai dele cresceu nisso, né? O James Brolin e tal. E a gente começou a falar de cinema, e o cara era apaixonado, a gente começou a falar de cinema dos anos 70, né? Ele falou, cara, como é que você pode pensar mal de uma década que te deu todos os nomes do presidente, taxi driver, rock, rede de intrigas, poderoso chefão, era filme bom em cima de filme bom em cima de filme bom, e era uma época que os diretores tinham muito poder, que o dinheiro não era o fator principal para um filme ser feito ou não, e tinha os produtores malucos, tipo Robert Evans, que batiam o pé para poder um filme sair. Então, nesse bolo, aconteciam acidentes muito felizes, né? O poderoso chefão é um acidente muito feliz. O estúdio não queria ir malombrando, o estúdio não queria ir ao patino, e a gente via que o Coppola tinha uma visão muito clara do que ele queria. E eu acho ele um diretor genial, um contador de história genial. Chegou um ponto que, tal, não sei se acabou o gás dele, se acabou a vontade dele, ele perdeu muito dinheiro também, porque ele abriu uma produtora, e perdeu muita grana com o Apocalipse não e tal, teve que fazer um monte de trabalho com um diretor contratado, que não era exatamente uma coisa dele. Talvez o último grande filme do Coppola tenha sido o Drácula. Eu gosto muito do Drácula dele, que não é um filme de terror, né? É um filme sobre cinema. É um filme sobre a paixão dele por aquilo que ele via. Então, o Drácula não é um filme de terror. É um filme meio meta, né? É um filme sobre fazer filmes. E eu gosto da cacete do Drácula. Aí depois ele fez Jack com o Robert Williams, que é uma vergonha. Fez o Homem que Fazia Chuver, que é um bom filme, um bom drama legal, né? Com o Matt Damon no comecinho da carreira dele. E deu uma sumida. Ele fez o Twix, que até tem que dizer que até isso há pouquíssimo tempo. Fez aquele filme na Argentina com o Vitório Galo, o Vincent Galo, que eu esqueci o nome agora, do nome também. Que são filmes ok, mas não chegam perto do que é do Coppola. Então a gente vê que a herança dele está muito na filha. Sim. Ela começou, imagina, ela cresceu nesse meio. Ela cresceu dentro dos sete do pai dela. Ela arruinou um dos filhos do pai dela, que é o Poderoso Chefão 3. porque não é um filme ruim, mas ela é tão desastrosa como atriz, que você não consegue tirar os olhos dela quando ela é entre em cima e falar cara, sai daí, vai embora daí, menina. Mas ela talvez tenha descoberto a vocação dela como diretora. Ela fez Vigens Suicidas, que é um filme muito delicado, muito bonito. E também fez o grande filme dela, que é o Encontro e Desencontro, o Lost in Translation. Mas eu acho que depois disso, ela se mostrou a diretora de um filme só. Certo. Eu vou mostrar os bastidores de como é esse mundo meio de riqueza e tal. Então, ela fez o Maria Antonieta, que é muito isso, e que eu não gosto, que é muito over, um filme histérico pra cacete. Ela fez o Somewhere, lá, que é justamente sobre um ator, no Chateau Marmont, se reconectando com a filha, e você fala, cara, ao invés de fazer terapia, ela está fazendo o filme, né? E ela fez o Bling Ring, que foi uma história que ela deve ter acompanhado de perto, porque foi um escândalo junto com os pagas dela, que eu não gosto também. Eu acho um filme que tem uma ideia que podia ser muito bem realizada, mas o filme é um fetiche, né? Tipo, rouba, mostra o futuro do roubo. Aí rouba de novo, e mostra o futuro do roubo. Então, é um filme que vai do nada, a lugar nenhum. Eu não sei qual é a da Sofia Coppola. Tá aí, dá? Eu não sei o que tipo de filme ela faz, e com certeza não está falando nada para mim. Mas a gente tem uma vertente de fãs de cinema que é muito estranho também, né? Que eles elegem uns caras, como eu falei, dos fãs do Tarantino, tem os fãs de cinema que acham que é uma coisa muito alternativa, muito contestadora, muito fora do establishment, e não é, né? Então, é um pessoal que gosta muito mais de dizer que gosta de cinema do que de fato vai ao cinema. A gente sabe, né? Tem muitos cinemas de rua aqui para São Paulo, que você vai para aquela fila de gente toda vestida igual, né? E toda com a cara meio intelectualoa igual, aquela coisa meio hipster. Mas eles não gostam de cinema de verdade, né? Porque você vai falar, tipo, ah, você viu o Vingadores? Não gosto, é uma porcaria. É assim. Eu não vejo esse tipo de filme e falo, ah, o cara vai, né? Catar coquinho na ladeira. Então, a Sofia Coppola acaba sendo a cineasta do pessoal que gosta de catar coquinho na ladeira. É, o Osmo Tri, todo mundo que eu acho que é meio picareta, que tem um secto muito grande que as pessoas gostam dos filmes antes do filme existir. E isso não me bate muito bem. Acho que você tem que ver o resultado. Tipo, o Diallo, né? O Diallo sempre foi genial. Mas tem filmes mais geniais. Tem filmes deles que são muito ruins e você não dá para começar a assistir. Então, quando ele faz um filme só razoável, tipo Meia-noite em Paris, que é só razoável. Ah, eu gosto. Ah, o filme, o cara falou, cara, esse cara fez Mano Dino Dino Dino, que não é nervosa, esse cara fez Dorminou, esse cara fez, sabe, a Rosa Poupada do Carly, fez Honey Suzy, duas irmãs, fez Manhattan, fez... Você não pode ver um filme menor dele e falar que é genial. Não é. Isso aí eu concordo com você. Não é. Não é. O Blue Jasmine, ele tem a Cate Blanchett que é brilhante no filme, mas o filme é menor. O filme não está à altura nem do talento dele e nem do talento dela. E do Nicolas Cage? Nicolas Cage é um caso muito sergente, ele seve duas vezes. Ele tem uma personalidade maior que a vida. ele é um cara engraçado para falar, ele gosta muito de cinema, mas eu acho que ele gosta muito de dinheiro também e ele não tem muito muito discernimento do que ele está fazendo ou não. Então, parece que ele faz um filme por semana, um monte de filme de ação meio bizarro. Existe o efeito Taken, o Liam Neeson fez o Taken, o busca explosivo, o busca, o busca alguma coisa, que é o cara mais velho que tem habilidades que ninguém sabe e ele já está aposentado, mas de repente alguém sequestra ou ameaça a filha ou esposa ou avó ou a cidade natal ou alguma coisa que é muito querida por ele e ele sai em busca de vingança. Então, tem muitos atores que estão nessa pegada agora fazendo um filme assim. O Nicolas Cage está nessa. Tem os filmes dele que são completamente horrorosos, iguais a um monte de coisa. Você fala, Nicolas, não, cara. não é possível, né? Não faz isso. E é um ator tão excepcional, tão brilhante que você fala, não tem porquê você fazer isso. Mas, sei lá, vai que ele tem muita dívida, vai que ele gosta de trabalhar sem parar. O Michael King passou uma época assim, que era completamente sem critério, né? Tipo, Michael, eu quero. Quero sentar a qualquer papel. Michael, tem esses vídeos, eu quero, eu faço, qualquer coisa. O Michael King ganhou o Oscar de ator coadjuvante por Hannah e suas irmãs e não foi buscar porque estava filmando Tubarão à Vingança. Tubarão à Vingança. Quem filma Tubarão à Vingança? Quem viu? Eu vi o filme, mas quem vai fazer Tubarão à Vingança, cara? Não dá, não dá. E o Michael King estava lá, né? Fazendo. O Donald Trump vai ser assim também, né? Então, eu tenho muito medo do Nicolas Cage de cair nessa vala, nessa vala comum. Quer fazer um filme assim? Liga pro Stallone e vai fazer um mercenário. Beleza. É divertido, é encontro de amigos, deve ser divertido filmar também. Tá ótimo. Mas, cara, tem umas coisas que eu não consigo entender. Por outro lado, ele tem um filme chamado Joe, que vai sair, que passou no ciclo de festivais no passado e deve estrear esse ano, que quem viu falou que não é menos que brilhante também. Que é ele sendo o ator. Então, vai saber qual é do cara, né? Entrevisei ele quando ele fez Mundo Quê do Fantasma, fanático por quadrinhos, queria fazer um filme a qualquer custo, fez Mundo Quê do Fantasma, que não é muito bom, né? Mas, acho que nunca deixaram a parte maníaca do Nicolas Cage aflorar. E deviam. É que é Marvel, mas não é exatamente Marvel. Então, tem um nozinho. Agora é, né? Agora o Mundo Quê do Fantasma voltou pra Marvel. Sim. E já que você está falando que o Nicolas Cage escolhe alguns filmes errados, ou não é porque ele faz qualquer filme, quem você acha que, tem algum ator ou atores que escolhem os filmes certos, escolhem a dedo? O que você acha? fazer um filme depende de muitos fatores, né? Então, às vezes o cara quer trabalhar com a pessoa que ele gosta muito, ele quer trabalhar com o ator que ele gosta muito, ele quer trabalhar no lugar que ele quer muito trabalhar. Então, eu acho que, vamos falar de astros, né? O Leonardo DiCaprio é um cara que acerta muito as escolhas dele pra direção e pra filme, nem sempre funciona, mas eu acho que ele está mais no plus size do que no downsize, né? Então, ele trabalhou com Edward Zoey, com Scorsese, com James Cameron, ele é um cara que consistentemente busca, busca, é bom, isso não está latindo agora mesmo no Diango Livre, né? Eu gosto muito das escolhas que o Nicolas Cage, o que o Nicolas Cage? Ah! Que o Christian Bale faz! Não, trabalhou com o Herzog, trabalhou com o Onkar High, ele vai atrás de diretores que, em teoria, não vai errar, talvez até errem. Então, você vê, quando o Christian Bale faz uma escolha de fazer um filme pela carreira, uma escolha de carreira e não uma escolha pessoal, sai Exterminador do Futuro, A Salvação, sabe? Então, eu acho que ele está muito mais do lado mais salvo de buscar bons projetos. O Bradley Cooper é um cara novo que tem escolhido muito bem os filmes dele. Porque, eu já entrevistei o Bradley Cooper várias vezes, ele é um cara que adora cinema e é um cara muito meticuloso em saber com quem ele vai trabalhar e que direção ele quer dar para a carreira dele. Mas, ele vai pela qualidade e eu gosto muito disso, desses caras novos. É engraçado, o Robert Downey Jr., agora, como ele virou um aço, ele tem o poder de escolher, ele tem feito boas escolhas também. Até com comédia ou com filmes grandes que ele quer fazer. Ele vai fazer uma comédia agora sobre um chefe de cozinha com o John Favreau que dirigiu em Dois Homes de Ferro. Então, eu acho que é um cara que tem escolhas curiosas. A gente sempre fica de olho. E o cara hoje em dia que eu acho que reinventou a carreira dele e conseguiu botar o pé e dizer agora eu mando é o Matthew McConaughey. Porque ele começou, mandou pro Camissor, trabalhando com Richard Linklater, fez um filme com Robert Zemeckis, um filme com Spielberg e de repente virou Humberto Martins do cinema. Tirava camisa e ia fazer filme. Um monte de comédia romântica pesta. E eu não sei, parece que de repente ele falou cara, eu sou melhor do que isso. Então, as últimas escolhas dele, Killer Joe, Mud, O Lobo de Wall Street, Clube de Compras Dallas, você vê que a série True Detective na TV também, você vê que é um cara que está tendo muito mais cuidado em ver com quem ele trabalha, pra quem ele trabalha, a percepção que o bloco vai ter dele. Quando você esquece um pouco a parte plástica da coisa, e você entra no filme pelo roteiro, pelo que é a história, você faz escolhas boas. Sabe quem faz escolhas muito boas também de filme? O próprio Tom Cruise. Tom Cruise não erra com o diretor. Pois é. Tom Cruise faz os filmes com os caras muito bons. E os filmes que ele escolhe também eu acho fantástico, eu gosto de vários filmes dele. Pois é, às vezes ele erra. Por exemplo? Cara, Guerra dos Mundos, você acha que ele errou? Não, 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 acho que Guerra dos Mundos é muito legal. Quando eu vi, eu fiquei meio chocado, mas na revisão eu falei, cara, o filme fala muito mais. O filme é sobre medo, né? E eu gosto do modo como o Spirik filma que tudo é de baixo para cima. Então, a gente nunca vê panorâmica, a gente nunca vê nada do ponto de vista que não seja muito humano e muito pé no chão. São detalhes que fazem a diferença, né? O Tom Cruise filmou com o Joseph Krasinski do Tron, eu gosto do Oblivion, que é um filme que algumas escolhas não são certas, mas é uma tentativa de fazer algo original. Entendi. Então, quem que hoje filma a carreira em filmes originais? Que não são continuações, não são reboots? O próximo do Tom Cruise é uma ficção científica de novo, o Edge of Tomorrow do Doug Limean. É um cara que ele se dá o direito de ousar. É o que o Harrison Ford podia ter feito há muito tempo. eu lembro que o Traffic era um filme para ele e ele não quis fazer e foi para o Michael Douglas. agora, eu fui ver o Anchora 2, o Tudo por um Furo, que é o nome do Brasil, e está lá o Harrison Ford fazendo papo. Eu falo, cara, demorou, mas talvez ele tenha relaxado um pouco para fazer outras coisas. E ele vai ser o Han Solo e o Indiana Jones para sempre e daqui a pouco vai ter mais Han Solo e mais Indiana Jones no cinema também, então, ele está bem. Você tem algum diretor preferido? Eu tenho diretores que eu gosto muito de acompanhar o trabalho. Eu gosto muito do Michael Mann. Tudo que ele faz, tudo que ele faz, eu acho que é especial e eu fico de olho. Eu gosto de fogo, montar fogo, eu gosto até dos inimigos públicos que ele fez, eu gosto. Eu acho que é um cara que sabe filmar e saber filmar é uma coisa que faz toda a diferença. O cara que entende a engrenagem do que fazer. Não é só botar a câmera, ligar e vamos embora. é alguém que tem uma visão mesmo quando um filme não é tão denso assim. É por isso que eu gostava muito do John Frankenheimer. O cara fazia tudo, sabia filmar, sabia decoupar uma cena. Então, a gente sempre acompanha com cuidado. Deixa eu ver quem mais que eu gosto muito de ver. Eu gosto muito do Christopher Nolan. Pode parecer até carne de vaca hoje e eu não gosto do terceiro Batman dele. O cara dele das tempas ressurrei, eu acho que é um filme que tem muitos problemas. mas é alguém que também está sempre inovando, tem uma visão. Alfonso Cuarón é um cara que eu gosto de ver o que ele está fazendo porque é alguém que é apaixonado por cinema. Guilherme Del Toro que eu conheço também, eu já tive várias conversas enormes com ele sobre cinema que eu gosto pra caramba. Alexander Payne é um cara que eu sempre acompanho. Ele tem uma visão muito particular do homem comum e eu gosto. Eu gosto do Wes Anderson. O Wes Anderson para mim é os Ramones, cara. ele faz a mesma coisa, o mesmo estilo sempre e sempre é bom. É que nem Ramones, que alguém fala assim ah, o cara fez tudo igual. Não é aí, Ramones fez tudo igual a vida inteira, sempre foi bom. Então o Wes Anderson é o Ramones hipster do cinema. Ele faz sempre uma coisa parecida e é sempre diferente e é sempre interessante pra ver. Eu gosto muito do que ele faz. Spike Jonze é um cara que podia dar um passo além, eu acho que ele ainda é muito contido e não tem ninguém pra bater na mãozinha dele de vez em quando. Eu gosto de ver Os Grandes trabalharem, eu gosto de ver Scorsese sempre, eu gosto de ver Spielberg sempre, eu gosto de ver esses caras trabalharem. Sinto falta do Alan Parker trabalhando mais, sabe? Eu sinto falta desses caras que redefinem o cinema. David Fincher é um cara que não erra. Eu acho que é impossível o David Fincher fazer um filme errado. Eu tive uma entrevista com o Fincher da uma vez quando ele tava preparando o Zodíaco. Então eu fui no escritório dele no Los Angeles no dia 15 minutos e foram duas horas de papo. Olha! A gente não dava pra parar de falar, cara, e ele se soltou, a gente falou um monte de coisa. É um cara que sempre eu vou gostar de ver o que ele tá fazendo. Eu vou falar, eu vim entender, que é Ang Lee, eu gosto de ver sempre o que ele tá fazendo, sabe? Porque você humaniza, é um cara que sabe fazer um cinema mais humanista, mais pé no chão, ao mesmo tempo que não foge do espetáculo. Que é uma coisa que muitos cineastros brasileiros não tem. Às vezes a gente se contenta com a pobreza, sabe? Com a produção pobre, com tudo pobre, diz que isso é guerrilha e isso é bom. Não é. Cinema precisa de dinheiro pra fazer, por isso que a gente tem que sair um pouco dessa fórmula de cinema brasileiro de edital e parar de ficar tirando o chapéuzinho e procurar que invista. O cinema tem que ser um investimento pra gente poder ter uma indústria. Padilha sabe o que faz, o Padilha fez o Top 10 22 nesse esquema, é a maior bilheteria do cinema brasileiro de todos os tempos, conseguiu fazer Robocop dentro do estúdio do jeito que ele queria, fez o filme que ele queria com todas as amarras que você puder que o estúdio te dá e fala que foi um dos filmes que ele teve mais liberdade de fazer. Então é um cara também que eu vou sempre acompanhar porque ele é inteligentíssimo, ele tem uma visão muito particular do que ele quer e ele sabe que cinema se faz de uma forma que a gente no Brasil ainda não está fazendo. E você gosta do cinema nacional? Eu gosto de filmes. Eu acho que o cinema nacional não tem identidade, o cinema nacional não tem cara, o cinema nacional não tem uma... Porque, por exemplo, o cinema argentino tem uma cara. Sim. Nem sempre a gente gosta, mas eles sabem retratar a classe média deles, eles sabem contar boas histórias dentro desse universo e eles têm umas características muito fortes que você consegue identificar. O cinema brasileiro não tem nada disso. A gente não tem um autor forte, a gente não tem nada que seja particularmente inerente ao cinema brasileiro. Não tem nada. Então, tem alguns filmes que saem que são super incensados e que eu vou ver e falo cara, de onde diabos esse povo viu esse filme e enxergou qualquer coisa nisso aí? Porque não dá. Às vezes é uma pobreza, é uma coisa meio mambembe e essa desculpa do dinheiro é uma desculpa, sabe? Faz filme diferente. Você pode fazer filme com pouco dinheiro e que é bom, sabe? Mas tenha referência, sabe? Tenha um estilo, saiba, conte uma história. Esse negócio de ah, o cinema tem que ser sentido, tem uma tese, é bullshit, sabe? É coisa de quem não sabe fazer filme. O cara não faz um filme de terror porque é difícil e ele não sabe fazer. O cara não faz um fixo científico porque é difícil e ele não sabe fazer. O cara não faz um filme de ação porque é difícil e ele não sabe fazer. Aí ele faz esse filme que ninguém entende e todo mundo fala ah, isso é lindo, é poético, poético no meu nariz, isso é coisa de gente que não sabe filmar. Filmar, você tem que saber contar uma história, decupar uma história, dirigir os após, entender a geografia e a cronologia de um roteiro e colocar isso no cinema de forma que fique clara. Isso pra mim é fazer filme, é storytelling. Então é isso de você dizer ah, o filme tem que ser sentido é bullshit, sabe? Eu vi uns filmes atualmente e o cara aqui você fica constrangido. Até que eu tenho visto mais algumas tentativas de sair um pouco desse molde cabeçudo que o cinema brasileiro se enfiou, sabe? nem sempre são bem sucedidos mas eu fico muito feliz que tem gente querendo sair dessa, sabe? Por exemplo, eu gosto do Heitor D'Alha que fez o Serra Pelado. O Serra Pelado é um filme que não funciona sempre mas ao menos ele tentou contar uma história e eu admiro muito isso. Aí você vai ver a crítica quando o cara ah, o cara fez o filme da Globo é um filme caro, é um filme ruim. como assim que ela se determina se o filme é bom ou ruim pela censura ou por quanto ele custou ou por quem está pagando a conta. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Por sinal, se não tivesse Globo Filmes não tinha filme brasileiro nenhum. Então, a gente tem que, sabe, agradecer, dar três palminhas e rezar. Está saindo agora o Latitudes que é uma produção da O2 e distribuição da O2 também. E eu acho que é uma alternativa incrível e viável para o cinema brasileiro. foi pensado como uma série no YouTube de episódios, foi remontado para a TV depois passou na TNT e foi remontado de novo para o cinema como filme. E funciona das três formas. Não é uma obra-prima, mas é pensado como cinema. Então, você vê que existe uma visão de contar uma história lá dentro de toda a limitação que eles tinham. É um filme muito barato, mas é bem atuado, é bem decupado. Então, existe um fio narrativo ali. Tem uma coisa meio lúdica no meio que eu acho legal porque encaixa naquela história. E não foi feito dentro de nenhuma lei de incentivo, não foi feito nada disso. Tiveram três patrocinadores que investiram no filme e o filme saiu. Ótimo. Então, quem faz filme no Brasil tem que pensar em novas maneiras de você exibir o seu filme, de você conseguir grana e de você colocar no cinema também, por que não? Eu queria falar um pouco de trilha sonora do cinema. Eu gosto muito do Hans Zimmer. Eu queria saber quais são suas trilhas sonoras preferidas, os compositores, quem que você gosta? Eu gosto muito do Hans Zimmer também. Hans Zimmer é uma coisa que uma vez um amigo que trabalha comigo, roteirista, ele me falou que é verdade. Existem compositores que são muito específicos, que são temas que você não consegue enxergar fora daquilo, tipo o John Williams. O John Williams cria o tema do Tubarão, do Caçador de Dark Perdido e tal e você não consegue colocar aquele outro filme e funcionar. Certo. É específico. O Hans Zimmer não. O Hans Zimmer faz uma trilha que é um pouquinho mais orgânica e que você consegue desassociar um pouco do filme que você está vendo. Então, você pode usar a trilha do Inception do Batman, você pode usar a trilha do Dozenos de Escravidão também que quando é a página você fala ah, o Maré Vermelha também é dele e eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. O Homem-A-Renha é novo dele também. O Homem-A-Renha 2 a trilha vai ser dele. Gosto do Daniel talvez porque está associado ao Batman o primeiro então foi uma coisa muito forte para mim. Para você só 52 vezes que eu fiz você mesmo a pena. o Dudu eu fiz lá. Mas eu gosto muito do Daniel o Alan Silvestre é um cara que eu admiro muito que fez De Vota para o Futuro fez o Roger Rabbit fez Vingadores até que tem trilha mais rock'n'roll e tem trilha mais instrumental e tem coisas que encaixam muito bem. Uma trilha do ano passado que eu adoro e que eu não vou lembrar o nome do cara que ele tem um nome esquisito é a trilha do Pacific Rim do Círculo de Fogo que é a mesma que fez a trilha do Primeiro Homem de Ferro que é a guitarra do Tom Morello até que gravou a guitarra para a trilha do Pacific Rim que eu acho incrível eu acho completamente assubiável eu acho acho muito legal então eu gosto de ficar ficar a função dessas coisas sinto falta do Basil Polidores que fez Conan fez Robocop original Starship Tubers que morreu gostava muito das coisas que ele fazia mas eu acho que é legal quando a trilha ela tem uma vida fora do filme que você consegue ouvir eu só escrevo quando eu coloco um mix de trilha e deixo passando e ah você escreve assim eu escrevo ouvindo a trilha no talo eu acho que funciona inspira e muita gente confunde trilha com a música que é escolhida para o filme então sim bom tempo a gente fala ah Tantino tem as melhores trilhas eu falo Tantino sabe escolher muito bem as músicas mas não é exatamente uma trilha do filme eu gosto do Ennio Morricone aí a gente vai começar a falar do eu gosto do Elmer Bernstein gosto dos caras muito mais clássicos também gosto do Bill Conte que era um cara foda para fazer trilha também John Barry é um cara muito bom também Jerry Goddard eu falo de trilha que é bem bom é Jerry Docher que é o cara que fez fez a marcha do Star Trek no cinema que eu acho do cacete também o Michael Di Aquino que é um cara novo que é muito bom também eu gosto das trilhas dele ele trabalha muito com o J.J. Abrams queria saber o que você ouve na sua casa de discos que eu sei que você é um bom baiano você ouve música baiana cara eu sou o baiano mais paraguaio da história eu não ouço nada de música baiana nada? bom camisa de ver não serve antigamente é baiano Gal Costa Alvo Seixas Gal Costa não ouço cara eu gosto eu sou rock'n'roll eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo agora eu ainda estou ouvindo o disco do Queens of the Stone Age o último Light Clock que eu gosto não gosto pra cacete estou tentando lembrar as últimas coisas que eu peguei eu estou no âmbito de ouvir de ouvir Soundgarden loucamente ultimamente não sei porquê mas eu sempre gostei às vezes tem umas músicas que você ouve num filme e você quer catar pra ouvir o que é então eu estou ouvindo umas coisas meio meio hipster tipo of Monsters and Men que é bonitinho mas você não ouve muito que você enche o saco então você ouve de vez em quando eu gosto de Arcade Fire mas não tudo eu estou ouvindo muito Daft Punk principalmente a trilha do Tron que eu acho legal pra caramba eu gosto de U2 muito sempre gostei carrega Nintendo U2 gosto acho que teve altos e baixos mas eu acho que é bandão eu acho que depois de tanto tempo tendo os mesmos quatro caras e sempre porque por exemplo eu gosto muito de Rolling Stones eu gosto eu adoro Led Zeppelin eu gosto direto eu gosto de Bruce Freakstein eu gosto direto mas eu acho legal você ter você ter uma banda que está na estrada há tanto tempo e que consegue lançar disco novo que é bom e monta uma turnê em cima desse disco novo sabe você vai ver Rolling Stones e você vai ouvir o que? as mesmas músicas que você ouve há 30 anos então tem o disco novo e não tem nada tão inovador no meu eu gosto do YouTube você consegue pincelar coisas boas e coisas ótimas nos trabalhos novos deles então eu acho que isso isso é muito raro acontecer e eu aplaudo esse esforço que eles têm de ficar constantemente se reinventando e é bom que o próprio The Edge é o cara que fuça as bandas então o pessoal que vai abrir o show do YouTube é sempre a escolha dele aí eu gosto de Lying in the Nails eu gosto de music eu sei que o Bebasinski o nome do Gomu ele odeia music eu gosto de music eu gosto muito de Minic Street Preachers eu gosto muito de Smith de Morrissey essa parte inglesa dos anos 80, 90 foi o que eu cresci ouvindo então eu uso muito eu sei qual é quando o banheiro você vai ficar novo agora então eu gosto eu gosto do The Killers essas coisas novas The Killers olha que engraçado eu fui para Los Angeles para o lançamento de Homem-Aranha 2 aí tinha acabaram de lançar o disco do The Killers o primeiro eu queria comprar fui na Tower Records que fechou lá na Santa Santa Cruz a puta fila na frente o cara de pó ignorei a fila e eu fiquei na loja aí eu fiquei puto porque estava tudo afastado dos cantos tinha montado um palco no meio eu falei cara não vou conseguir nem pegar os discos que eu quero aqui no meio está tudo zoado eu peguei o deles peguei um para minha namorada na época eu fui pagar no carro a gente falou The Killers você quer ver o show agora eu vou tocar um pocket show se você está vindo da loja fica eu ou o cara colocou tocaram sete moças eu troquei uma ideia dela com o vocalista e fui embora eu fiquei que bizarro cara eu cheguei no hotel meus amigos a maioria da imprensa que estrangeira onde é que você está vai brincar eu estava no show do The Killers vendo em pó e eu fui ver um show do Van Halen também em Los Angeles é engraçado porque é show de tiozinho demais tiozinho do mundo sentado o show foi legal é Van Halen tocaram todas as músicas clássicas Van Halen e tal mas você me fala o que é rock hoje em dia para quem é rock em rua hoje em dia quem é que vai nesses shows quem é que curte esses shows você está no Pearl Jam fui nos shows mas assim tem um o meu problema com música e com o som de hoje em dia é que assim tem muita coisa nova e a gente tem acesso a tudo absolutamente tudo então eu acho engraçado que tem gente que está tem a mesma coisa do cinema tem a sanha em buscar a novidade eu conheço eu lembro que eu li uma matéria na Folha uma vez de uma jornalista de quinta que saiu que ela estava falando das grandes bandas do ano e que para você ouvir aquilo você tinha que ouvir aquilo também aí eu li eu falei que bom eu não conheço nada que ela está recomendando e não conheço nada das referências também aí eu falei cara eu dou minha cara porrada se ela conhecesse esses negócios todos também porque é a vontade de dizer que sabe de inovar exato por isso que eu gosto de começar com o Regis sobre música aqui eu com o Sérgio Martins que é a galera que eu sei que gosta de música como eu gosto de música mas não tem essa senha de querer descobrir o negócio novo a gente tem um corpo de música tão grande de tantas coisas boas que a gente pode ouvir aí é legal você conhecer as coisas novas mas é legal você equilibrar com a velharia também então assim quando eu estou me sentindo mal eu coloco um Ramonis então eu sei que eu vou ficar de boa a qualquer momento cara não tem jeito eu puxo o violão do lado e fico lá fazendo bagulho porque não tem como errar sabe você ouve Queen não tem como errar você ouve Led Zeblin não tem como errar você ouve Beatles não tem como errar aí eu vou ficar lá às vezes eu falo uma vida tão curta de eu ficar procurando a banda alternativa do Cazaquistão que lançou duas músicas alguém me falou de uma banda que vai tocar até um Lollapalooza como que é o nome não é Vampire Weekend que agora lançou 4 diz eu falei 4 diz eu já começo a achar que talvez tem um corpo legal que você começa a prestar atenção nas músicas saiu da Strokes ah grande banda hoje Strokes é banda antiga em que planeta cara a banda tem 15 anos de idade que porra é essa que a pessoa fica ah é uma banda clássica não é os moleques que estão fazendo música ainda tem muito tempo pra gente poder julgar o que que eles são ou não eu adoro Mud Honey mas eles tem um corpo de trabalho incrível e continuam lançando músicas boas consistentemente então é ótimo você descobrir essas coisas e saber que eles ainda estão aí tudo bem né eu ouço Survivor de vez em quando eu não ouço Dream Theater eu acho que é a pior invenção da humanidade essa banda punheta eu não gosto música eu acho que o cara pode ser ótimo em música mas idade e já que você gosta tanto de rock como você falou tem algumas trilhas sonoras de rock que você destacaria eu gosto eu gosto da trilha do Tarantino do jeito que ele monta eu gosto da trilha do Judgment Night que eles juntaram uma banda de rock e banda de rap na época teve belas músicas de Feito no Morro com Puyah Tribe Slayer com Ice Tea eu lembro que eram umas misturebas legais acho que a trilha do primeiro Spawn a trilha do único Spawn era meio isso também na rock and roll com música eletrônica então eu gosto quando você abre espaço para fazer algumas algumas experiências geralmente as melhores trilhas de rock and roll são as mais antigas mas é que você junta rock com cinema e para você errar você tem que ser um diretor muito ruim é como você fazer um filme de esporte já é um assunto que todo mundo gosta se você fizer uma cagada você abre uma padaria não é a sua pegada eu gosto de Spawn até porque começou como uma piada e acabou vendendo uma banda de verdade eu adoro o filme até hoje o filme é rock and roll eu acho Spawn até que do cacete eu gosto de um filme com o Bill Knight chamado Still Crazy ainda muito loucos é tipo Friends para a mulher é um filme que toda vez que eu quero dar uma descansada eu vou falar esse filme incrível solta aí e vai embora eu acho brilhante acho as músicas brilhantes foram feitas por filme até acho muito bom eu gosto muito do commitment do Alan Parker acho um filme maço sobre músicas sobre bastidores é que eu não sei a música tem uma coisa que mexe com a gente que você você vai num show envolvente é envolvente você vai num show de rock não tem coisa igual alguém fala mas achei igual carnaval o povo que gosta de carnaval falando não é é por isso que existe o Guitar Hero para o videogame não existe o Asher Hero para o videogame não é a mesma coisa rock'n'roll é imortal e esses filmes que tratam disso eles são igualmente imortais até quando o filme é muito bom tipo Rock of Ages que é uma paródia você se diverte porque a música está lá então te dá uma sensação diferente mas ainda muito louco eu acho que o meu grande filme rock'n'roll alta fidelidade eu adoro é que o Stephen Fries é um diretor incrível então é um cara que não tem como errar eu estava falando de diretor Stephen Fries é outro que você adora que não erra ele fez adorar por acidente um dos meus filmes favoritos o Hero com Dustin Hoffman e Dina Davis a alta fidelidade é acho que tudo que a gente gosta de música está lá o quase famosos também a banda é boa as músicas que eles criaram são boas Rockstar você gosta? cara eu gosto do Rockstar que é meio Judas Priest é baseada na história baseada no Judas Priest e eu acho bem dirigido eu gosto do Mark Bobber eu acho um filme bem legal também de novo é difícil errar com o Rock and Roll lógico cara eu gosto de o José e as gatinhas eu acho legal a música eu não acho ruim eu gosto então é muito difícil quando você errar quando você mistura esses dois universos eu acho que Ainda Muito Loucos é o meu favorito de todos eles quando eu entrevistei o Bill Nye eu falei para ele você tem um filme que é o meu Comfort Food que é Ainda Muito Loucos o Steel Crane ele falou cara eu adoro esse filme eu adorei fazer obrigado por mencionar o cara ficou todo cheiro porque quando você faz um filme ruim você sabe que você fez uma porcarina mas quando você faz um filme bom você sabe também que aquilo vai ser para sempre já que falamos de alta fidelidade você tem o seu top 5? cara eu não consigo fazer um top 5 de filme nem de filme nem porque eu começo a achar que eu deixei coisa de fora sabe porque você tem os básicos você tem o coração satânico você tem o poder do chefão você tem por exemplo Cidadão Ken é o filme do Warzone que todo mundo gosta não é meu favorito porque eu acho que é a marca da maldade eu gosto de sindicato de ladrões pra cacete eu gosto de um estranho no ninho pra cacete eu gosto de Senhor dos Anéis demais eu gosto de Clube da Luta demais eu gosto de coração satânico demais eu gosto de filme que te dá um soco no estômago sabe que você acabou de ver você fala o que que foi isso que eu acabei de ver que você não consegue nem nem definir direito qual é a sensação que você tem Três Homens em Conflito você vê e você fala cara o que que é isso o que que é isso são coisas que te dão um soco é o cinema que você entra que mexe com todos os sentidos por isso que o meu filme favorito do ano passado foi Gravidade que você entra naquela história você acaba e fala tô sem fôlego que nem ela é uma coisa é uma coisa que não não tem como explicar eu lembro quando eu vi Matrix da primeira vez que eu fiquei muito de queixo caído eu vi o Hugo a invenção de Hugo Cabret e eu saí sem fôlego que é uma declaração de amor ao cinema é todo mundo no lugar certo não tem gordura sabe a minha oitava passageira eu acho incrível Blade Runner tá no meu top 5 de todos os tempos tem algum filme impactante do Hitchcock? tem eu tenho o meu preferido do Hitchcock é intriga internacional é um filme de ação que eu acho tem cenas incríveis tem perseguição cara eu gosto de tudo eu gosto do clímax do Monte Rushmore assim não tem o que falar não é discreta que é brilhante psicose que é brilhante é o terceiro tiro que eu acho engraçadíssimo engraçadíssimo adoro então acho que é o primeiro filme da são caras que escreveram o manual de instruções de como fazer cinese um dos grandes destaques do seu trabalho foi na revista 7 é verdade que você respondia as cartas e usava o pseudônimo? é eu respondia as cartas eu respondia alguns e-mails às vezes as outras pessoas da redação respondiam também eu tirava o mesmo mas eu gostava de ler até hoje todo mundo que me escreve eu respondo eu recebi uma vez quando saiu Homem-Aranha tipo esse filme é uma porcaria que não tem nada a ver o lançador de D.E.T. dele ser orgânico e sair pela mão porque se fosse realista ia sair pela bunda dele a teia do cara então o filme é ruim porque ele não é realista eu digo assim você acredita que um cara foi picado por um aranha anda pelas paredes de tudo e quer me cobrar realismo para né vai cobrar do Superman que voa e eu não entendo cara fora às vezes é uma coisa engraçada e você também trabalhou em vistas masculinas na Playboy e na sexy eu trabalhei eu dirigi a sexy dois anos mas eu colaborei com a Playboy uma vez só porque de novo esse mercado é pequeno todo mundo é amigo então a gente sempre fala tudo bem e tal mas eu dirigi a sexy por dois anos como é fazer revista masculina? é divertido? é divertido? é divertido? é divertido? cara fazer revista é você tem que gostar porque revista é uma coisa muito particular eu nunca vou deixar de fazer revista tanto que eu tô trabalhando em uma revista nova ainda já há alguns anos porque não adianta você fazer de qualquer jeito então o resultado tá por aí pelas bancas e pode ver mas fazer direito eu acho que é é muito legal e o assunto de revista masculina é uma coisa bizarra porque eu recebi tanto e-mail cara de mulher que mandava foto pelada já falando adoraria sair na revista vamos tomar um chopp e você me explicar como é eu falava ah encaminhei seu e-mail para minha produção muito obrigado por mandar foto porque não dá pra você abrir abrir esse espaço quando eu comecei a trabalhar lá eu falei pra todo mundo eu falei ó vocês podem comer o que vocês quiserem mas eu não quero ninguém depois bater na porta aqui em mim dizer nossa aí um fulano ele disse que ia sair na revista eu não quero então se virem aí depois mas é divertido fiz um monte de amigo fiz um monte de amiga que eu tenho até hoje é um mundo legal é um mundo diferente e assim quando eu perguntava o que você faz? eu falava que eu trabalhei com cinema e com mulher pelada todo mundo achava que eu fazia filme por boa e a sua coleção de bonequinhos tá faltando algum boneco que você tá atrás aí? cara eu queria ter um Batman do Tim Burton conseguir agora eu acho que me perguntou uma vez por que você tem tanto boneco você tem 40 anos você tem vergonha da cara eu falei cara é o seguinte quando eu era moleque nós éramos moleques não existiam essas coisas então você via um Robocop e você ficava uau e você queria ter olhar pra ele é assim é você ter um pedaço daquela experiência pra você pra sempre então acho que colecionador que coleciona cards bonecos gibis livros filmes qualquer coisa é você querer ter um pedaço daquela experiência pra você por que que no Brasil a gente não tem uma série tipo Hot Toys bacana de trova de elite por exemplo? é mesmo por que não? o que que impede? eu teria um Capitão Nascimento fácil na mão assim lógico o nosso maior expoente de cultura pop é o Maurício de Souza e nem ele tem uma gama de produtos legais pra quem curte poder ter agora nos últimos anos que eles começaram a abrir o leque pra produzir histórias mais sofisticadas com os personagens e tal o que que impede por exemplo de uma turma da Mônica jovem que é o Big 20 pra caramba virar um sitcom estilo Friends na TV ah é o que que impede você planejar uma série foda com esses personagens com um adolescente de se colocar é se você não tem a sua história você não tem nada bom então queria te agradecer aí muito obrigado fiquei com essa féria aqui esse grande nerd Roberto Sadovski aqui no Vitrola Verde estamos aí muito obrigado estamos aí cinema é bom cara a gente vai falar a gente ta sendo aqui pra tomar uma cerveja e continuar o papo vocês desculpa abre a geladeira aí coloca no looper pra olhar e me vê de novo é isso aí cara valeu até a próxima e aí